Bom galerinha, a Heloisa está tendo aqui um surto de risada, eu não estou entendendo, mas vamos começar o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravar um vídeo de gameplay jogando Roblox, esconde, esconde, para vocês. Espero que vocês gostem, então vamos para gameplay. Vamos nessa! A loja, eu não fui nesse mapa ainda. A loja, eu não fui ainda, estamos escolhendo os personagens, quem que vai ser? Olha eu ali, acabei de passar. Não acredito, sou eu? Não, Estrelitia. É que ela está igual eu gente. Você não viu o teu nome ali não? Não sou eu. Beleza, eu vou ter... No negócio preto que sai, Otávio. Eu vou me esconder perto de você, tá? Aí ó, Otávio. Onde que você vai? Vem. Eu vou ali ó, naquela caixa lá em cima. Na preta. Temos 40 segundos para nos esconder. Eu estava do meu lado, Regnerac Games. Eu vou correr aqui para o final. Ai Otávio, como você está mais rápido do que eu? Eu não sei pular aqui, como que pula? Virou uma cama elástica. Ai, não consigo. Será que dá para ir do lado ali? O que é isso? Escontrei. Encontrei um esconderijo ali. Ah, entrei. Consegui entrar. Isso aqui dá para se esconder aqui, Otávio. Volta aqui Otávio, quero ficar. Ai meu Deus. Olha, o pegador vai sair em três. Já saiu. Não, não dá para entrar aqui embaixo. Não, é só que eu vou mesmo. Não tem mais coisa não? Olha, tem umas garrafas. Será que dá para entrar dentro? Estou subindo na lata de refrigerante. Que é do meu tamanho. Ai meu Deus. Eu estou sentindo que ele vai me achar. Eu vou ficar aqui, ó. Que daí eu fico espalhado aqui. Explora aqui. O que é isso aqui? Onde você está, Otávio? O que é isso? Vou expectar o garoto que está perdendo. Eu estou dentro de um armário. Eu vou sair daqui, gente. Porque eu não sei quando ele vai aparecer aqui. E eu não vou comigo. Vamos ficar quietinho aqui. Vamos ver onde ele está. Ele é loiro. Ah, ele está bem longe de mim. Então, eu estou lá naquele armário preto lá dentro. Ai, ai, ai. Acho que agora ele vai lá para onde que eu estou. Ah, achei você. Onde que você está? Oi? Você está junto comigo? Aí ele vai me enxergar então. Hã? 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 Não, ele é meio burrinha. Está perdido, coitado. Burrinho? Deixa eu ver. Despectá-lo. Ele está aqui nas garrafas. Ah, eu estava lá, Otávio. Eu já ia perder. Ah, eu vou dar uma provocada nele. Se ele demora muito. Aí ele está vindo para cá. Eu estou vindo para cá. Olha, só eu tenho que sair. Meu Deus, você está sentindo no vaso que ele está forte da gente. Eu não sei se ele está aqui. Aqui, eu vou ficar escondida. Cadê ele? É ele ali. Eu vou sair correndo. Luísia está ali dentro. Vai pegar ela. Aí eu fui. Ah, eu fui pegando. Ah, ele também está ganhando para mim. Socorro! Só ajudar. Ai, ele tá vindo! Vou esperar essa batalha épica! Ai, ele tá vindo! Ai, meu Deus! Foge! Foge! Meu Deus, porra, porra! Ai, te pegou! Ele corre mais rápido! É verdade! Ah, nos pegou! Tá, agora o que resta pra gente esperar os tempos acabar pra começar a nossa partida, né? Nossa, ele pegou tão rápido que eu nem vi. Ele tá indo bem, só tem três! Ele tá indo bem, até que você ia fazer pumpeira, ia ser pegado mais rápido ainda. Nossa, essa aqui tá junto das latas, lá onde que eu tava, acho. É, onde que eu tava também. Nossa, será que ela tá tão escondida que nem eu vi ela? Olha ela! Nossa, esse tá escondido mesmo. Nossa, esse daqui tá muito escondido. Nem se mexe. Deixa eu ver. Ai, vai pegar! Você vai morrer! Pegou! Não pegou não é? Não pegou. Agora vai pegar. Pegou! Já tem dois, ele vai ganhar! Nossa, tem um que tá aqui em cima, meu Deus! Ele podia ter fugido. Gente, esse daqui vai ganhar, ele tá longe, tá nos cabos lá em cima. Nossa, como que ele subiu aqui? Não sei! Como? Eita! Garota, como você conseguiu subir aqui? Esse aqui usou a vassoura da bruxa de pegar xd. É, usou a vassoura da bruxa, é uma corona da cena? Ele ganhou! Muito bem! Teve dois sobreviventes. Dois sobreviventes. Parabéns pra quem conseguiu sobreviver. Agora vamos à outra partida! Quarto do Itam. Quarto do Itam. Quarto do Itam. Errou! Itam? Itam. Quem é Itam? Itam! Espera que não seja... A Elisa não sabe ler muito bem, galerinha. É você! Ai, eu não sei caçar ninguém! É o Otávio, não vou contar. Meu Deus, você vai ficar no chão! O que aconteceu? Ficou enfadada? Ai, eu só vou conseguir pegar a Elisa. Eu? Eu? Vou esconder muito bem! Eu não vou conseguir pegar todo mundo. Ai, ai, ai. Acho que me dei mal, hein? Gente, eu vou esconder muito bem. Está toda a galera aqui, meu Deus. Só tem alguém ali, hein? Se a galera... Se Otávio vir aqui, ele vai fazer a limpa. Ai, 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 eu vou perder. Teve umas ali que subiram o livro, então eles estão indo ali para a direita. Vamos esperar. Vamos dar uma espiada para um deles está indo? Não, não. Ela está aqui do meu lado. Não! Elisa, por ano que você está indo? Você está vendo muita gente aí? Não, eu não posso falar nada! Fala aí, vai! Falta 3, 2, 1... Lá foi, eu vou pegar todo mundo. Gente! Eu vou subir ali, ó. Que legal! Tem um negócio para subir, daí eu vou subir ali. Coca-Cola? Cola? O que é cola? Ué, o pulo não foi tão alto. Ficar escondido ali, ó, gente. Tá. Não falem para o Otávio onde que está. Senão a gente não vai ganhar nunca. É, gente, como vocês podem ver... Eu não sei. O Otávio está lá no início ainda, gente. Já passaram grandes segundos. Ah, eu vi alguém. Acho que era Elisa. Tem alguém passando ali. Alguém caiu ali. Ali, 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 ali. Como você está correndo do Otávio? Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Saquei, saquei. Como que eu pego? Saquei. Pelo menos um. Vai, saquei. Seguei, segui, segui. Peguei. Peguei. Você me apagou. Nossa, descobri um, Robin. Vou pegar os outros aqui. Não. Eu sou profissional. Gente, perdi. Eu vi alguém aqui, hein. Não saiu uma partida. Nossa, eu peguei a Elisa. Foi muito simples. Ah, suja, tu quis ficar tudo. Opa, opa. Não tinha nada. Opa, opa. Peguei. Nossa, o Otávio está bom. Faltou oito. Cadê esse oito? Deixa eu ver. Ali, 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 ali. Vamos pegar ele. Otávio, tem um que está bem escondido. Tem outro que está no alto. Pega ele, pega. Peguei. Eu não peguei, não. Escapou. Ali. Pegou? Deixa eu explicar você. Peguei. Cadê você, Otávio? Falta seta, hein. Agora esse seta eu só... Ah, viu você. Estou explicando você. Esse seta vai ser difícil. Você está indo para a cadeirona. Para onde será que eles estão? Não sei. Eles devem estar aqui em cima. Mas como que eu subo aqui? Não sei. Não sei de nada. Não vou te contar. Ah, eu não consegui subir aqui. Como que eu subo? Fica aí. Será que dá para se esconder aqui atrás? Não, não dá. Olha. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Oh, tem duas pessoas no lugar. Acho que eles devem estar lá no alto. Mas eu não sei subir escada. Tem duas pessoas aqui. Nossa, dá para se esconder aqui dentro. Não. Não, olha. E dentro desse armarinho aqui? Oh, menina. Você escondeu aí? Ai, meu. Está sobrando sete. É muita gente. Dá um olá aí. Ai, aqui dentro. Aqui dentro. Não dá para entrar aqui dentro. Deixa eu ver esse piquezal, Otávio, que eu não estou vendo. Oh, garoto. Não sai bem. Ah, acho que alguém deve estar aqui dentro desse buraco de rato aqui. Do buraco de rato? Quem tem um buraco de rato dentro de rato? Tem que ter alguém aqui. Não, não tem ninguém aí, Otávio. Infelizmente. Ah, mas eu vou pegar uma moedinha aqui. Obrigado. Deixa eu ver. Nossa, esse garoto saiu do esconderijo dele. Onde será que vocês estão? Vocês estão bem escondidos, hein? Ah, estão todos aqui. Eu vi um ali. Eu vi alguém ali. Gente, está misterioso. Quanta gente, meu Deus. Eu vi alguém por aqui. Nossa, tem uma coisa. Não está escondendo o direito. Cadê? Vocês são cagão, hein? Ah, Otávio, esse é o obrigativo do jogo. Vem aqui, mostra-se. Acabou o tempo. Ah, não encontrei todos. Mas você foi bem, então começa. Mas tudo bem. Pelo menos eu consegui fazer a missão principal, que era pegar a Heloisa. Então, consegui. Se eu for o pegador de jorca, eu pego você com a orelha. E se você gostou dessa partida jogando o... Esqueci o nome. Jogando o esconde-esconde. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar esse vídeo. Vai lá conhecer também o canal da Heloisa. Tchau! Tchau!